Oi gente, tudo bem com vocês? Bom pessoal, vim mostrar pra vocês mais uma abertura de caixa, né? Minha caixa da Natura chegou e na verdade foram duas, ó. Aqui a primeira e aqui a segunda caixinha, ó. Duas caixinhas, né? Aqui tá os meus boletos, né? No total eu fiz 242 pontos e como eu faço sempre, né? Eu já abri aqui, ó, que é pra adiantar, né? Porque essas caixas são um pouquinho complicadas de abrir, né? E então vamos lá, pra ver de não ficar muito demorado. Eu tirei no total essas caixinhas aqui de sabonete. Sabonete é uma coisa que eu sempre tô tirando porque vende bastante lá na loja, né? Então, tirei esse aqui, ó, de macadamia que tá na promoção na revista, né? Então, se eu não me engano, eu tirei 10 caixinhas dessas. Nessa caixinha aqui eu já tô vendo 5. Vou conferir aqui, né? 1, 2, 3, 4 e 5. Acredito que as outras 5 devem estar lá na outra caixa, né? Eu não tô vendo por aqui, então. Bom, aqui tem uma caixinha do Ecos Castanha, Ucuba, Andiroba e Maracujá, né? Aquelas caixinhas que vem 4 de sabonete. Eu tirei duas dessa daqui, que também tava na promoção na revista. A outra deve estar na outra caixa. Não, tá aqui. Então, duas caixinhas dessas de sabonete também, né? Tirei esse Biografia aqui, ó, que também tava na promoção. O Humor Próprio, que foi pedido de cliente, né? Tirei esse Ecos Pitanga, que também tava na promoção. Esse Campos de Violeta aqui, ó, Águas, foi pedido de cliente. Tirei esse Caioque Pulso, que tava com preço muito legal, né? Eu acho que foi dois que eu tirei dele, quer ver? Foi isso mesmo. Tirei dois Caioque Pulso, né? Tirei esse... Esse Del Corporal aqui, ó, caixinha veio aberta. Aliás, Del Corporal não, gente. É Dejadorante Antitranspirante, Rolon, né? Acho que foi três que eu tirei. Tem dois aqui, o outro deve estar na outra caixa, né? Tirei esse Todo Dia aqui, ó. É... Framboese Pimenta Rosa. Eu acho que foi no kitzinho, não lembro, mas deixa eu ver se tá na outra caixa, né? Bom, tirei esses sabonetes aqui, ó, que também vende bastante na loja. Eu acho que foi quatro kitzinhos desse. Com cinco, se eu não me engano. Deixa eu ver o que tem aqui. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze. E o resto tá prendido, que tá na outra caixa, né? Tirei esse Ecos açaí aqui, pra colocar na loja também, que o preço tava bom, né? Aqui põe o nosso sabonete. E eu ganhei essas sacolinhas aqui, gente, ó. Uma eu tirei, né? Essa com dez unidades aqui eu tirei, porque eu tava sem. E esse daqui eu ganhei, ó. É... Devido a pontuação que eu fiz, né? Então, vamos lá pra outra caixa agora. Então, tá aqui, ó, o restante dos sabonetes, né? Como eu falei pra vocês. Então, tudo, acho que foi quatro. Ou foi cinco kits, não lembro, gente, direito, tá? E agora, não sei o que eu parei na contagem, mas... Tá aqui. Essa caixa de ver muito amassada, olha só. Biografia também é bem vendável lá na loja, né? Tirei... Tirei dois dele, né? Tirei esse Crisca aqui também, ó. Que foi pedido de cliente pessoal, tá? Esse Natura Homem, que tava com preço muito bom. Tirei... É... Esse biografia aqui também, tava com preço bom na promoção, né? Tirei esses dois caiaques feminino aqui, ó. O caiaque... É... O pessoal vai muito atrás na loja. Eu tinha dois, vendi. E agora, eu tenho mais esses dois, né? Aqui tá o... O framboese pimenta rosa. O desodorante spray, né? Que é do kitzinho. Tirei esse sabonete aqui, gente, ó. É pra mim mesmo, tá? Pra mim testar, né? Aqui tem mais sabonete do Sol. Tem mais. Aqui mais. Aqui tem sacolinhas, ó. O combo que eu ganhei, né? Aqui tá o outro desodorante. Rolom. Que eu tirei... Tava na promoção. E esse sabonete aqui, gente, ó. Eles... Gente, eu não lembro. Tem uma colega minha aqui do YouTube, a Adelânia Gomes. Ela sempre fala pra mim falar os códigos. Gente, eu nunca lembro de falar código. Eu esqueço de anotar, né? Então, eu tirei cinco desses aqui, ó. É... Nós, pecan e carité. Acho que é esse meu nome. Pronto. Tirei cinco unidades desse. E tirei, como eu mostrei, cinco lá na outra caixa, né? Que tem mais cinco, ó. Do macadamia, né? Tem mais cinco aqui. Tem um cheiro muito legal esse macadamia, né? E... Aqui tá... Tem mais sacolinha que eu ganhei também, né? Da pontuação. Aqui tem uma revista do Ciclo 14, que eu ganhei. E... Aqui tá a minha Natura. Um folhetinho eles mandaram pra mim. Aqui tem uns bindezinhos, né? Essa é biografia. E esse aqui, biografia também, tá? Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, cliquem em gostei, tá? Beijo, até o próximo vídeo.